Eu sempre fui meio bicho do mato, nunca me dei bem com a cidade grande. Eu gosto muito de Ouro Preto porque eu me sinto à vontade, assim, eu me sinto em casa. Eu acredito que quando você tem uma vista bonita te dá uma paz espiritual muito grande, então eu gosto muito de Ouro Preto por causa disso. Meu nome é Bernardo Neves Cruz, tenho 22 anos e sou atleta profissional de mountain bike Downhill. Nascido e criado aqui. A nossa vida sempre foi meio assim, difícil, então meu pai sempre usou a bike como meio de locomoção. Eu sempre andava com ele pelos rojos Ouro Preto, no quadro da bike, ia pra padaria, ia ali, então desde quando eu crescer a bike fazia parte da minha vida. Sem eu querer, mas a bike já estava contínua. Tá rodando? Tá. Eu diria que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Ui, tô ficando ansioso, velho. Sou um cara muito agitado. Deixa eu arrumar o negócio pra mim. Tô sempre querendo fazer alguma coisa, eu nunca dou o meu tempo, eu acho que... Eu gosto de aproveitar meu dia pra fazer minhas coisas, então não me dou uma pausa, né? A galera falou, mas tem que parar um pouco, mas eu não consigo. Isso sou eu, né? Eu usava o bike por diversão, por descarga de adrenalina, né? Eu, menino novo, gostava de fazer trilha, fazer rampa. Daí teve uma corrida em Ouro Preto, em 2005, que eu vi, eu achei muito louco e corri. Daí, desde então, nunca mais parei. Com os anos foi criando essa vontade de mais e mais e mais e mais. Eu comecei no final de 2005, desde aí eu nunca mais parei. E, assim, em 2007 eu sofri uma queda que todo mundo achou que eu nunca mais ia andar, eu perdi um rim. E eu acho que isso me motivou mais que eu ia andar de bike, porque eu amo aquilo. Então, eu acho que isso não ia fazer eu parar. Eu fui campeão brasileiro em 2009, né? Eu continuei andando, continuei andando e eu não esperava ser campeão brasileiro. E aconteceu natural. Eu vi que aquilo era o que eu queria pra minha vida. O contato com a natureza, a velocidade, a adrenalina foi o que me incentivou a ficar nesse mundo do downhill. Família pra mim é tudo. É meus pais, minha irmã, namorado, meus cachorros. Eu sinto muita falta deles quando eu viajo. Às vezes a galera até me zoa, que eu tô viajando e ligo. E aí, mãe, como é que estão meus cachorros? Aí a galera, pô, você falou dos seus cachorros? Eu pergunto dos seus pais. Mas isso é tudo pra mim. Quando o Bernardo não está aqui, fica vazio. Fica vazio. O Bernardo é um filho muito especial. Por tudo que tá acontecendo na vida dele, o Bernardo, ele não deixa de ser o Bernardo. Que isso é muito importante. Eu tenho muita admiração pelo meu filho. Desde que eu comecei a ter essa vida profissional, eu acho que eu não tô tão em casa quanto eu era antes. Então, acaba que a gente começa a dar mais valor pra família. A gente viu tanto que faz falta a família. E quando eu tô em casa, eu tento aproveitar o máximo possível disso. Se eu fico muito tempo fora de casa, eu sinto uma saudade que eu tenho que voltar. Eu começo a ficar estressado. Eu gosto. Cada um tem seu porto firme. Então, no caso, isso aí com certeza é essencial. Você voltar um pouco pra sua terra de origem, né? Pra você... Sei lá, você se sentir em casa. Eu sempre falo que a determinação é a palavra-chave. É força de vontade, foco, isso aí. Você tem que ser determinado pelo que você quer. Eu acho que o sonho de todo atleta, não só no cenário do mountain bike, como tudo é ser um campeão mundial, né? A gente é motivado pela vitória, né? Eu acho que ninguém no mundo, nem alguém que não faça esporte, não gosta de perder. Então, eu acho que pra mim, a vida é uma competição o tempo inteiro. Então, assim, ganhar é melhor com esse mundo. Perder é fome, é muito fome. Perder serve como experiência. Pra as próximas vezes, assim, não comer até o mesmo lugar, né? Daqui pra frente, eu quero continuar dedicando cada vez mais e mais e mais. Eu quero ser campeão no mundo. Eu vou ser. Eu sei que é uma tarefa muito difícil, porque... Eu tô, querendo ou não, eu sou novo no esporte. A galera que tá correndo o Copa do Mundo já tá há 10, 15 anos lá. Eu sou meu segundo ano esse ano. Mas os caras são dois braços, duas pernas. É só treinar que eu chego lá. Não tem nada de diferente. É só treinar que eu chego lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal